Que cabelo lindo! Obrigada, xampu! É xampu! Você... Você tem tudo o que eu sempre procurei numa mulher! Cara, você também tem tudo o que eu sempre procurei numa mulher! Num homem! Eu vou ser animais de estimação! Animais de estimação? Meu sonho tem uma capivara, cara! O meu sonho tem uma capivara! Anã! E tu não sabe como é que eu tô! Cara! Na boa! Eu queria ser uma abelha pra pousar na crua Aplausos